A CIDADE NO BRASIL Já me disseram que sou desalmado Que eu só me encontro quando estou perdido Já me fizeram ir contra as paredes do meu próprio peito Já me contaram tão loucos segredos Já me tiveram na ponta dos dedos Já me fizeram de qualquer maneira sem nenhum respeito Já me afogaram no prazer mais vivo Me resgataram dos meus pesadelos Já me ensinaram mil gritos de guerra, mil canções de paz Já me amaram feito uma criança Amamentaram minhas esperanças Mas até hoje ninguém fez comigo o que você faz Você não para de fazer perguntas Que eu não posso mais preciso responder Você não para de inventar histórias Em que eu nunca imaginava me envolver Me domina quando me obedece Me enlouquece eu até sei porquê Não adianta fugir, sou metade de mim sem você Não adianta fugir, sou metade de mim sem você Eu 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 sou metade de mim sem você Já me fizeram ir contra as paredes do meu próprio peito Já me contaram tão loucos segredos Já me tiveram na ponta dos dedos Já me quiseram de qualquer maneira sem nenhum respeito Já me afogaram no prazer mais vivo Me resgataram dos meus pesadelos Já me ensinaram mil gritos de guerra Mil canções de paz E já me amaram feito uma criança Amamentaram minhas esperanças Mas até hoje ninguém fez comigo o que você me faz Você não para de fazer perguntas Que eu não posso mais, preciso responder Você não para de inventar histórias Em que eu nunca imaginava me envolver Me domina quando me obedece Me enlouquece eu até sei porquê Não adianta fugir, sou metade de mim sem você Não adianta fugir, sou metade de mim sem você Eu 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 sou metade de mim sem você